Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado Not OK. Fique atento aos spoilers. A cena começa com Dani Sanders, uma aspirante escritora, chorando de dor por causa do feedback negativo que ela tem lido sobre si mesma na internet. Dani não tem amigos, e ela faz um esforço consciente para chamar a atenção para si mesmo o tempo todo. Ela é até alvo de ameaças como resultado do que fez. Dani se lembra de um dia, dois meses antes, quando estava no escritório de sua chefe, Susan. Ela foi convidada a falar sobre o material individual que ela escreveu. Em seu cargo atual, Dani é redatora da Depravity, uma revista online na cidade de Nova York. Mas ela não pode continuar sendo do jeito que é inicialmente, sua experiência começou na área de edição de fotos. Dani está fazendo um esforço de boa vontade para conquistar Susan com seu trabalho. Susan e Dani encerram a conversa e mandam Dani para as tarefas. Harper, sua colega de trabalho, ouviu a conversa e diz a ela que o ensaio de Dani é excelente antes de ela sair do escritório de Susan. Tanto o trabalho quanto a vida social de Dani estão se tornando difíceis para ela. Dani encontra Colin, um influenciador popular nas redes sociais, a caminho de sua estação de trabalho. Depois de um longo dia de trabalho, Dani está indo para casa no elevador com dois de seus colegas de trabalho LGBTQ, Harper e Lasso. Dani quer ser incluída na socialização, mas seus colegas de trabalho não querem que ela participe. Por esse motivo, ela decidiu atualizar sua mãe, Judith Sanders, sobre seus planos de sexta-noite. No entanto, como sua mãe está preocupada, ela imediatamente vai para seu próprio apartamento. Dani leva seu antidepressivo no trem e está se sentindo para baixo. Quando Dani volta para o apartamento, ela vê Colin na confeitaria que ele acabou de passar. Em um esforço para conquistar Colin, Dani inventa uma história de uso de substâncias alucinantes e menciona que ela estará em um retiro de escritores em Paris. Quando Dani chega em casa, ela finalmente é capaz de compreender o quão bagunçada sua vida se tornou como resultado direto das muitas mentiras que ela para contar a Colin. Além disso, o brinquedo com o qual ela se divertiu ainda não decolou, então ela ainda está de bom humor. Dani está checando o Instagram de Colin na tentativa de planejar sua própria fuga para a Cidade das Luzes. Ela está pensando em pedir ajuda financeira aos pais devido ao alto custo da passagem de ida e volta. A cobaia de Dani bate nas teclas de seu laptop, expondo algumas de suas fotos editadas. Então, ela decide modificar algumas imagens para que pareça que ela está em Paris quando não estava. Dani liga para Susan para ver se ela pode fazer um retiro de escrita para Paris, mas Susan não está interessada na ideia. Dani liga para seus pais para informá-lo hoje sobre seu retiro planejado. Ela chega a ponto de criar um site falso sobre o evento completo com seu próprio nome na lista de convidados. Ela tira fotos em todos os cantos e recantos da cidade de Nova York e documenta meticulosamente seu tempo em Paris. Na semana seguinte, Dani fica em seu apartamento no Brooklyn enquanto compartilha imagens falsas de si mesma em Paris. Isso faz com que ela atraia um público pequeno, mais dedicado, no Instagram, que inclui Colin. Na manhã seguinte, Dani acorda com o telefone desativado, então ela imediatamente acessa a porta do carregador. Poucos minutos antes de terroristas explodirem em vários locais importantes em Paris, Dani compartilha uma foto dela mesma ao lado do arco do triunfo que ela alega ter editado digitalmente. Como ela mente, Dani fica ainda mais confusa. Depois de receber uma ligação de seus pais preocupados, ela começa a planejar sua partida de Paris. No dia seguinte, Dani espera pacientemente pela chegada dos sobreviventes do ataque de Paris e, ao ver seus pais, ela se mistura perfeitamente à multidão. Após os ataques terroristas, Dani se tornou uma sensação viral depois de todos que ela conhecia, e seus seguidores na internet pensaram que ela era uma sobrevivente da tragédia. Dani dorme em paz naquela noite quando ela sonha com os caras que são responsáveis pelo ataque de Paris no dia seguinte. Ela vem trabalhar como se nada tivesse acontecido. Susan diz olá e se oferece para deixar, lá fazer uma pausa no trabalho, mas ela recusa. Susan diz a Dani que ela sente muito por tudo que ela passou e que ela deve pedir qualquer coisa que ela achar que pode precisar para se recuperar. Dani explica aos colegas de trabalho o que aconteceu em Paris. Os holofotes acabaram pousando sobre ela. Colin vem na tentativa de ajudá-la a lidar com o trauma. Dani tenta descrever sua experiência em Paris em seu apartamento, mas não consegue pois todos os seus pensamentos são mentiras. Sua mãe sugere que ela participe de uma sessão de grupo de apoio para sobreviventes de ataques à bomba, então ela o faz. No dia seguinte, ela participa da sessão e conhece algumas vítimas, incluindo Rovan Alden, uma ativista anti-armas e sobrevivente de tiroteio na escola, que também tem muitos seguidores nas redes sociais. Nesta história falsa, Dani afirma ter sido vítima de um ataque terrorista. Como resultado, Dani tem um plano brilhante para entrar em contato com Rovan e continuar escrevendo sobre sua experiência. Rovan e Dani se encontram inicialmente no parque, onde Dani tira fotos de suas postagens editadas. Rovan acha que eles deveriam dar um passeio e falar sobre o artigo em outra área para salvar Dani do trauma que ela está passando. Isso evita a necessidade de Dani responder a pergunta, já que ela costuma tirar fotos naquele parque e as incorpora em suas postagens editadas. Rovan leva Dani para um lugar onde eles podem liberar todo o ódio e raiva que tem. Rovan pressiona Dani a deixar de lado toda a angústia que ela sofreu como resultado da experiência traumática. Mas Dani não consegue sentir nada, pois essas histórias são todas criações dela. Dani já tinha um plano de como ela vai escrever a peça naquele momento. Para escrever com o coração dela sendo honesto. Mas ainda assim, nenhuma verdade será revelada, pois, novamente, são todas mentiras. Este artigo, que inclui a hashtag hashtag e a notoca, se torna viral, o que imediatamente coloca Dani na linha de frente dos olhos do público. Não demorou muito para que o artigo se tornasse viral em seu círculo de colegas de trabalho, nas mídias sociais e entre aqueles que a veem como uma sobrevivente, incluindo Rovan. A conexão de Dani e Rovan evolui para o tipo de irmãos ao longo de um período de tempo. Enquanto isso, Suzy em seu escritório elogia o artigo de Dani sobre o quão bem é feito. Rovan envia a ela uma mensagem de texto convidando-a para vir no sábado para o treino de softal, mas Colin finalmente notou Dani e até a convida para uma festa noturna de influenciadores. Harper fala sobre o artigo de Dani e tem a oportunidade de questioná-la sobre o assunto. Mesmo no dia do ataque, Harper faz perguntas específicas sobre o retiro do escritor que Dani participou. O fato de Dani não estar preparada para responder a todas as perguntas de Harper levou a última a suspeitar que Dani está inventando algumas de suas histórias. Dani toma a decisão de participar da festa que Colin está dando em vez do jogo de futebol do qual seu grupo de apoio está participando. Ela se torna instantaneamente famosa durante a festa. Depois de um curto, mais desagradável momento íntimo com Colin em sua noite, Dani decide que ser uma pessoa legal é mais importante para ela do que o estilo de vida de celebridade que ela sempre imaginou. Dani decide ir ao treino de softal de Rovan. Depois disso, Rovan finalmente decide falar sobre sua irmã, que morreu no tiroteio na escola com Dani. Dani, por outro lado, parece estar indo muito bem desde o dia de sua experiência. Até um programa de televisão pediu que ela aparecesse nele. Quando Dani consegue seu próprio escritório, isso causa algum ciúme da parte de Harper. Harper tenta contornar a popularidade de Dani. Infelizmente, Dani deixou o laptop no escritório e esqueceu de levá-lo para casa. Como resultado dos esforços de Rovan, Dani foi convidado a dividir o palco em um próximo rally. A caminho do rally, Rovan está nervoso e Dani tenta elevar a atmosfera tocando uma música de Avril Lavigne. No comício, Rovan e Dani recebem calorosas boas-vindas dos participantes. No entanto, Rovan está tendo um ataque de pânico e vai ao hospital enquanto os contra-manifestantes começam a disparar fogos de artifício. Dani tem problemas para estar lá para Rovan, já que ela continua tendo alucinações sobre uma embomba de Paris. No dia seguinte, a colega de trabalho suspeita de Dani Harper descobre a mentira e oferece a ela um ultimato. Ou seja honesto sobre os termos de Dani revelando-se como uma mentirosa. Ou ela contará ao mundo sobre o golpe que Dani fez o mundo acreditar ao publicar um artigo. Dessa forma, Harper poderia ter uma grande chance em sua carreira como escritora. No final, Dani decide publicar um artigo explicando a verdade e viver com as consequências de suas mentiras. Dani chega cedo ao seu local de trabalho para concluir o artigo, o que deixa o resto do mundo chocado. Como consequência direta de suas ações, sua vida rapidamente começou a sair do controle. Ela é demitida de seu emprego. Rovan deserdou, é forçada a voltar a morar com seus pais, recebe ameaças de morte e exclui suas contas de mídia social. Um mês depois, Dani finalmente vai a um novo grupo de apoio para vítimas de vergonha na internet, onde ela está sendo aconselhada a pedir desculpas às pessoas que ela ofendeu. Um discurso que Rovan fez no qual ela critica Dani e sua conduta é recebido com aclamação da multidão, e Dani se sente satisfeita com isso. Depois de chegar à conclusão que pedir desculpas seria mais para seu benefício pessoal do que para o de Rovan, portanto, Dani deixa o teatro de maneira furtiva.